Olá meus amigos, estamos de volta para falar sobre o filme Que Horas Eu Te Pego, o filme de comédia romântica com a Jennifer Lawrence. E aí, o que vocês acharam, Enemias? Vou falar aqui um pouquinho sobre o filme aqui. O diretor é o Jenis Tupinis, que é o mesmo diretor do filme Bós Meninos e Professora Sem Classe. Os ambos filmes são de comédia, só que o que lembra mais desse filme é o Professora Sem Classe, porque é a mesma pegada, comédia romântica, adulta, e foi estrelado por Cameron Diaz, que é esse Professora Sem Classe. Já nesse filme, ele traz a volta da Jennifer Lawrence à volta de Elona, que ela já estava um tempo aí, sem fazer nenhum filme, e volta com essa comédia adulta que, na minha opinião, foi o melhor filme de comédia que eu já vi na minha vida, pô. Ela faz você rir de um jeito que é do começo do filme até o fim do filme, pô. Muito bom mesmo. E sem falar que a crítica está com 70% de aprovação do Rotten Tomato, né? Ué, tu tá uma boa nota. 70% para o filme de comédia não é normal, né? Eu mesmo, para filme de comédia, velho, eu sou difícil. Agora, para comédia romântica, aí eu gosto. Gosto bastante. Principalmente ali daquele, como eu era antes de você, eu acho... É aquele clichê que todo mundo gosta. Eu acho bom. É. Aquele clichê que todo mundo gosta. E você, Dani? Ó, eu fui assistir o vídeo no escuro, o filme no escuro, né? Eu não estava sabendo muito. Eu fui porque a Jennifer Lawrence é, literalmente, uma das atrizes que eu mais gosto, né? Então, eu assisti quase a maior parte dos filmes que ela fez, né? Que foi Jogos Vorazes, que eu conheci ela por causa de Jogos Vorazes. Aquele que ela fez um par romântico, que era meio que esquisito. Eu esqueci o nome, me fugiu da cabeça agora. Isso. Ela também fez Mãe e ela estava meio afastada, né? Aí eu falei, poxa, vocês assistiram? Eu falei, eu vou no escuro, né? Aí eu fui no cinema. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou esperar, né? Eu sabia que ia ser uma comédia romântica, mas eu fiquei, meu Deus, o que eu vou esperar? Eu só sei que a minha sala explodiu no cinema de tanta gente rindo. E eu ria tanto, mas tanto, mas tanto. E eu passava mal de rir. E o problema é que eu tenho um riso escandaloso, né? Eu rio. São os dois. Eu fiquei, não, se aparecer uma parte que ela vai fazer, né? Alguma cena engraçada, porque a Jennifer Lawrence, ela tem um senso de humor muito grande, né? Ela fazer uma coisa sofrer engraçada. Aí eu pegar na hora e rir. Eu ficar muito constrangida, né? Aí, na hora, apareceu uma cena lá e a sala explodiu. Eu falei, meu Deus do céu. Não parava só um minuto. E surpreendeu-se, mas... Qual? Aquela que ela tá dançando, é? Mas sem dar spoiler, sem dar spoiler. Sem dar spoiler. Não vou enxergar. Mas, não, é sério, muito bom. E eu sei que é um clichê. Todo mundo sabe, né? Besterol, um filme Besterol mesmo, com vários clichês, né? Personagem principal, personagem principal. E por mais que seja um Besterol, assim, ficou uma coisa bem legal. Ficou bem, sabe, divertido. Me pegou de surpresa. Acho que o último filme que eu assisti dela foi aquele Passageiros, né? E a atuação dela, assim, pra mim, não desceu tanto, assim, sabe? Mas esse filme dela, que horas eu te pego, literalmente, foi a comédia mais legal que eu assisti. Maravilhoso. Uma curiosidade é que o nome do filme original mesmo, traduzindo para o português, é Sem Ressentimento. Que eu acho que combina mais com o filme do que horas eu te pego, tá ligado? É porque... Eu acho que Sem Ressentimento combina mais. É porque... Agora... É porque quando vai pro Brasil, eles querem mais aquela pegada Besterol, tá ligado? Tipo que chame, eu acho. Aí botam o que... Às vezes eles... Às vezes ele bota cada título, que pelo amor de Deus. Mas, assim, ela é uma atriz, velho, incrível. Porque você pode pegar em ação, Jogos Vorazes, ela arrebenta. No filme Mãe, que é um drama psicológico, louco, balançado, ela também arrebenta. E agora é um filme de comédia e a mulher, mano, domina tudo. Domina tudo. Quando eu assisti a esse filme, ela me lembrou muito a atuação dela no Lado Bom da Vida. Porque... E foi o filme que ela levou o Oscar. E tipo, é uma pegada de comédia e trama, entendeu? Então, ela tinha muito desse filme, que a gente... Que horas eu te pego? Tem muito dela no Lado Bom da Vida. E tipo, você vê que ela é diferenciada, pô. Ela leva o filme daquele jeito que só ela sabe levar, né? É. Ela tem carisma. Isso é legal, velho. Ela tem carisma. Ela sabe encantar o público. E vamos ser sinceros, Jogos, que o cinema, no todo, tá sentindo falta de filme assim, né? Meio comédia e tal. Porque, hoje em dia, tudo é super-herói, tudo super-herói, tudo... Aí, tipo, tá ligado? Você perde um pouco sua essência da comédia romântica, da comédia e tal. E tipo, do mesmo jeito que lançam filmes fajutos de terror, eu sinto falta de uma comédia boa, clichê, que nem essa, tá ligado? O último filme que eu vi, o último filme que eu vi assim nessa pegada foi Cidade Perdida com a Sandra Bullock. O último filme que eu vi nessa pegada aí. Que foi bem fraquinho. Foi? Eu achei bem fraquinho. E lembrando que o orçamento desse filme é de apenas 45 milhões, né? Apenas? Tu achou pouco? Eu achei caro, velho. Foi, achou? Eu achei caro. Achei caro. Achei pesado. É do Jennifer Lawrence, né? É por causa dela, mas eu achei caro. Mais ou menos virável, viu? O valor. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que ele deve terminar na casa dos 115, 110 milhões, eu acho. Se ele terminar na casa dos 110, ele só se paga, pô. Tá ligado? Assim, eu achei caro, velho. Achei caro. Acho que podia... Ele vai ganhar mais minha mídia digital, viu, Gilmax? E Dani? É. Ele vai ganhar mais minha mídia digital. Mas vale a pena você levar o pessoal pra assistir o filme, porque ele é muito bom. Entendeu? Ele é muito bom. É, é, é. Tipo, é um besterol. Mas... O romance, dá pra você assistir com alguém que você, sei lá, que você goste, porque você vai se divertir com a pessoa, você vai rir, ainda vai ter o romance. Ele vai te pegar desprevenido, porque vai ter cenas que você tá esperando, mas mesmo assim, quando você vê, você se surpreende. E é um filme muito bem bacana, assim, de ser rido, comer só um fim, e você sai feliz do cinema, porque parece que a experiência de ter pagado valeu a pena. E tem alguns filmes que a gente paga e não vale a pena, né? Ou até mesmo não chega a ser aquele wow no cinema. Mas esse daí valeu, né? Tipo, cada centavo, o meu tempo do cinema, eu achei que poderia, né, ter mais algumas coisas. Eu gostei muito do filme, mas eu acho que devia ter explorado mais algumas situações. Eu não sei vocês, mas no final eu senti como se tivesse ficado um pouco aberto, como se eles quisessem fazer mais um outro filme, né? Ah, pode ser, vai ter, vai ter. Eu acho que sim, eu espero, porque eu gostaria muito, porque o filme no final me deixou com aquele quê? Me deixou com aquele, meu Deus, eu tô com gostinho de quero mais, eu quero saber o que vai acontecer com eles. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que não? Vai ficar por isso mesmo? Ou será que eles vão, né, ter outras coisas, outros problemas pra resolver? Ficou esse gostinho de eu quero mais, sabe? Eu achei bem bacana sair do filme e satisfeita com o resultado. Mas é um filme que você sai, sai alegre, sai leve do filme, no dia assim, né, da sessão. Isso é bom, isso é bom. Pessoal, pra encerrar, vamos pra nota. De 0 a 5, quantas laranjas, Dani? Eita, que responsabilidade. Ó, de 0 a 5, né? Eu dou, que responsabilidade, 4,75. Por quê? Porque eu acho que eles deviam ter explorado um pouquinho certas coisas. Poderia ser uns 5, mas deveria ter explorado algumas coisas. Eu acho que eles ficaram com medo. Eles já sabiam que isso era o geral. Bora arredondar. Ai, não. Não. Dani, aqui a gente trabalha ou com a laranja inteira ou com metade da laranja. É, tipo 4,5, 5, 4. 4,5 pra vocês, tá bom? 4,5. É porque, assim, eu acho que eles ficaram com algum medo de explorar certas coisas, já que era um retorno da Jennifer, né? E por ser ainda o besterol. De certa forma, eu acho que eles acharam que já estavam muito escrachados. E as cenas que eles deviam focar, eles acabaram não indo a fundo. Mas foi uns 5 e 10. Eu acho que uma da outra parte que ele não funciona tanto é na parte do drama. Eles estão só uma pincelada, tá ligado? Não força tanto. Então, pra mim, de 0 a 5, eu acho que eu dou 3,5. E você, Nemes? Não me critiquem. Mas, pra mim, crítica de filme de comédia é o quanto eu me diverti. Então, eu dou 5 laranjas. É isso. É isso. Então, gente, curta, compartilhe, comentem. E dá aquela moralzinha pra gente. Dani é nova aqui, então vamos fazer aquele canto. Vem com a gente. Todo mundo, nós três, se inscreve. Bora! Se inscreve, se inscreve, se inscreve.